O Barcelona deu um coro no Bayern de Munique, o que fez o Müller ser flagrado nessa situação. Ele foi ficando ali, cada vez mais pé da vida, bolando um plano. Ele queria destruir o Barcelona e assim preparou uma série de maldições. Cada mês o Barcelona será vítima de uma maldição diferente. E a primeira maldição que o Müller soltou sobre o Barcelona então, foi a maldição dos fakes. Pois é, o time do Barça estava numa boa aqui com o Ter Stegen, com o D, Araújo, Cristin, Sembaldi. O time inteiro titular certinho, com o Rafinha, De Jong, Pedri, com o Yamal, com o Lewandowski. Até que um dia os jogadores foram se reapresentar e as pessoas começaram a se perguntar, ué, quem que é esse camarada aí, por exemplo? E esse mano aí, quem que poderia ser? Ah, é o Olmedo, a versão falsa do Olmo, que agora é um lateral direito de 62 de overall. Hum, o Rafinha também foi transformado no Rafia. Olha só, o Rafinha até mudou a aparência um pouquinho ali, tá um pouquinho diferente. Esse aí pegando pesado nos treinamentos é o De Jong. Ai, ai, vocês entenderam, né? E assim o Yamal se transformou no Yamane, o Araújo virou o Araújo, o Pedri virou o Pedro. E assim o Barça vai ter que jogar o primeiro mês da temporada inteirinho com o Ter Stegen. Ele ficou, né? Para a sorte do Flicão, esse primeiro mês da temporada tem quatro duelos que, em teoria, não são dos mais complicados. Imagina o torcedor do Barça viajando até Valência para assistir o time. E aí o cara chega lá, o time do Barcelona é esse daí, ó. Simplesmente amaldiçoado pelo Thomas Miller. Aí é complicado. E vai começar, então, o primeiro mês do Barcelona amaldiçoado. Vamos ver como é que vai sair, né? Valde, bota no Rafinha. Rafinha já chegou. Tentou mandar no Levaldi. Ele não leu a jogada. Olha o craque Yamane. Chegou, caiu por ali. Buscou o Levaldi. Bela bola lá no Yamane. Nossa, os caras são muito ruins, mano. Olha o De Jong. Achou aqui essa bola para o Olmedo. Caraca. Meteu o Medo no Valência agora, parceiro. É a versão superior do Olmo. Olmedo com ela por aqui. Nossa, o time está jogando um absurdo. Levaldi levantou para o Olmedo. Nossa, o levantamento do cara, velho. Olha o Levaldi. Tenta tabelar com o Olmedo. Bola para o Levaldi. Voltou, calma. Calma aqui. Passa aqui, meu filho. Os caras são meio ruins, hein, velho. Zé Pedro. Sai daqui, Levaldi. Olha onde o cara estava, mano. Bola para o Levaldi. Está na cara do gol. Fuzila, meu filho. Pênalti. Ah, Mosqueira. Tu é aquele, Mosqueira, Mosqueira? Aquele que enforcou o Havertz? É tu? Pior que não, cara. É outro Mosqueira, mas... Ele Moscou e agora quem bate o pênalti é o artilheiro da equipe. O Levaldi. Olha só os atributos ali de pênalti dele. Muito bom, né? O cara realmente é um craque aqui no ataque. Chegou o Levaldi. Partiu. Bateu. Pega. Pega os craques do Barcelona chegando. O Levaldi. O Yamane. O Condé. O Barsinha fake vai vencendo o Valencia lá no Mestala por 1x0. Que gol do nosso craque polonês, hein, cara? É um atacante brilhante mesmo. Detalhe que a versão fake do Leva é um zagueiro de 67 de overall. Uau. Olha o Yamane. O craque do Barcelona e da Espanha. Chegou por ali. Yamane. Nossa senhora. Mamar pegou. Ele é muito ruim esse Yamane, cara. Nossa. Cara, inacreditável, mas o time do Barcelona fake começa na Liga com vitória. CH UPA, Thomas Miller. A verdade é que os craques jogaram muito ali. Cara, considerando que o Olmo falso é um lateral direito, né? O Pedre falso é um zagueiro. O Yamane aqui é terrível. E por aí vai. Foi um grande resultado, tá? Um grande. Tava tudo bem até que o pior aconteceu. Chegou no clube ele. A versão fake do único titular que tinha sobrado. O novo goleiro do Barça, o Ter Avest. O que o Ter Avest vai pegar? Não tá escrito, cara. Era a peça que falava... Meu Deus. Que isso? Ele é um lateral direito de 69 de over. Que daí no gol fica com menos 50. Vamos ver os atributos de goleiro. Os atributos de goleiro dele, cara. Posicionamento. Sete. Olha a bandeira do... Que isso? Cês viram? O Barcelona, cara. Justamente no dia que o Ter Stegen foi substituído. Botou um bandeirão do Ter Stegen ali, cara. Como quem diz, tragam o nosso goleirão de volta. Maldito Thomas Miller, cara. Bom, esse jogo contra o Bilbao vai ser tenso. Porque se os caras chutarem pro gol, é gol, tá ligado? Ó, vem o Nico Williams. Ele que quase quis ir pro Barça, né? Chegou. Variou. Botou no Martins. Se deixar chutar... Uf! Olha o Nico Williams. Recebeu essa bola. Nossa. Olha o Inhaki Williams. Desceu. Não deixa o cara chutar. Não bateu. Inhaki, meu goleiro! Ser Avest é o nome da emoção. Cara, o Rafia agora aconteceu uma violência ali, né? Ele foi pra rua. Pô, Justo agora que tava indo tão bem, cara. Tava com alta expectativa pra ele na seleção brasileira. Olha a bola pra área! Não, cara. Não, não, não. Cara, o que eu fiquei chocado é que pra quem é um lateral direito podre com aquele camarada lá, ele até que pula bem, né? Quando eu vou pro gol na peladinha, eu não tenho capacidade de dar um pulo desse aí, não, velho. Bom, o Nico Williams foi brilhante de cabeça, mas olha o goleirão. Ele vai, pô. Olha só. Ó! Eu não facei na pelada. Um cara que não é goleiro que vai no gol, geralmente nessa situação ele fica parado, tá ligado? Nem se mexe direito. Só estica o braço no máximo. Olha a bola pra área mais uma vez! Pô, eu tava elogiando o goleiro, cara. Agora ele saiu pior do que eu de goleiro na pelada. Que isso? O cruzamento foi bom, o Wander deu só um toquinho, goleirão. Tava ali, nossa, todo, cara, todo troncho, cara. Cara, o problema desses caras falsos aqui do Barça é que eles são horríveis tecnicamente e, tipo, também não tem velocidade nenhuma. É literalmente impossível botar os caras pra correr, tá ligado? O meu atacante é um zagueiro, cara. De 67 de overall. Cara, os irmãos Williams vão só correndo. Ai, meu goleiro! Pô, cara. Caraca, pô, tudo bem que é um golaço de trivela, né? O cara quaresmou. Mas essa aí dava pra pegar, pô. Mesmo trouxendo goleiro, cara. Dava, não? Que isso? O cara tem set de posicionamento e deu pra ver, né? O Tera Veste. Deu pra ver. Opa! O Pedri, falso herói, hein? Fez um strike ali, cara. Foi dois ao mesmo tempo pro chão. Ó, contra-ataque. Vamos. Manda lá. Pro Levaldi. Quem sabe agora? Levaldi tá carregando uma balsa nas costas, seu desgraçado. Lá vem o Álvaro de Jala. Vai, meu goleiro. Isso aqui é sua, Tera Veste. O monstro! Tá parei! Vamos, Tera Veste! Bom, ele não pode operar milagres consecutivos, né? Como é que ele ia defender essa bola aí? Acho que até o Ter Stegen tomava esse gol, pô. Não tem como. O resumo da obra é que o Thomas Miller tava sendo bonzinho. Quando ele fez só 10 jogadores do time virarem versões fake, né? Depois que o Ter Stegen virou também, amigo. Simplesmente deu isso aí, tá? Cara, esse level de no ataque tá sem condições. Eu queria muito poder botar o Vitor Roque aqui, né? Vou colocar então. A gente quer ver o Roque em campo. Tá aqui. O Roque já voltou de empréstimo. Tá disponível pra jogar pelo Barça. É, vai ser uma vitória easy pra gente. Aqui contra o Raio Valecano. Raio Valecano porque temos no ataque ele. Obviamente o Roque já está escalado. Deixa eu chutar não, cara. Vem o easy. Deixa eu chutar não. Bloquei esse chute. Boa, meu garoto. Nossa, o baldei monstro. Cara, a parada é que o time é tão ruim que eu não consigo nem fazer o Roque pegar na bola, mano. Isso que é complicado. Vem aqui, ó. Nossa senhora, não era aí não, filho. Deixa eu chutar não. Deixa eu chutar não. Beltran, bateu! Cara, eu tô há 30 minutos tentando fazer o Roque sequer receber uma bola. Aí o primeiro chute do Raio Valecano, obviamente, deu nisso aí, né? É complicado, amigo. Maldito Thomas Miller, cara. Olha a bola pro Roque lá na área. Vamos, Roque. Sobe bonito, Roque. Olha essa bola pro Almedo. Chegou pro Roque. Recebeu na área. Vamos, Roque! Impedido, cara. Não acredito. Caraca, mas ó, ele é melhor que o Levaldi, hein? E acho que isso aí ficou claro só no domínio, pô. Olha o De Jong mandando o Roque mais uma vez. O Roque é craque. De todos os jogadores fake aqui, ele é com certeza o melhor, mano. Olha o Roque na cara do gol. Vamos, Roque! Fuzila! Foi bem demais. Lá vem o Raio Valecano. Se chutar, vocês já sabem. O maluco deixou pra quem vem de trás, meu goleiro Teraveste. Olha esse bolão pro Roque! Não é possível, impedido de novo. Chegou! O Beltrão na cara do gol! Cara, eu não aguento mais esse time desses jogadores falsos aqui do Barcelona, cara. Alguém tem que acabar com isso. A única coisa que pode acabar com isso é jogar contra o Valladolid. E pra esse jogo, bem que o Barcelona tentou trazer de volta o Messi. Mas aí quando ele entrou no clube, opa! Que isso? Ele não é o Messi, não. É sim! É o Messi! Certamente vai solucionar os problemas, né? Bom, o Messi que vai entrar no lugar do Yamane. Na ponta direita ali vai fazer a diferença, né? É o último jogo com essa maldição aí. Depois dessa, o Thomas Miller pode empastar. Olha essa bola! Vamos, o Roque! Chegou! Tem muito espaço o Roque! Cadê o Messi ali, mano? Esse Messi é ruim também, eu vou te falar um negócio. Messi pro Condé! Condé botou pro Roque! Cara, que jogadaça desse Barcelona, cara. Não vejo a hora desses caras indo embora. Olha o De Jong! Bolão no Roque! Cara, vai brincando que esse Roque vai meter o gol dele, tá? Messique e Rafia, hein? Que dupla! Chegou o Messique! Parou! O Roque totalmente impedido! Vai ter que ser o Almeida de fora da área mesmo, Almeida! Lá vem os caras, lataça! Chegou por ali, bateu pro gol! O que é craque o TeraVest não tá escrito, irmão? Ai, meu Deus! Vamos ao balde! Botou! Do Rafia! Passa ali, é o Roque! Roque, tá contigo, Roque! Corre, Roque! Caramba, como é que tu pode ser tão... Cara, vamos tentar mandar esse lateral lá no Roque! Tá lá no ataque, ó! Além da área, sozinho! Porque a CPU não sabe que não tem impedimento no lateral! Roque na área! Olha o Messi, que... Nossa, que drible! Parecia o Messi de verdade! Passou o Roque! Roque é pra tu! Roque! Matou no peito! Que golaço! Não! Meu goleiro! Não faça isso! O cara estragou, cara! Cara, não é possível, mano! Ia sair um gol no último lance lindo ainda, pô! Bom, no final das contas, acabou esse jogo! E se tu for ver, a maldição dos jogadores falsos nos deu um empate, uma vitória e duas derrotas! O que deixou o Barcelona numa honrosa décima sétima posição! Pô, pra quem sofreu uma maldição dessa aí, até que tá justo, vai! E assim que a partida acabou, foram vistos aí os titulares retornando, né, pra dentro do Barcelona aí, voltando da sua forma original, o time voltou a ser aquele que a gente conhece, mas não por muito tempo, porque começou o mês de setembro e Thomas Miller já começou a preparar a próxima maldição! Qual será a próxima desgraça que vai cair sobre o Barcelona nessa minissérie da temporada amaldiçoada? Inscreva-se no canal pra descobrir no próximo episódio!